Até minha mulher, se o cara chegar e dizer assim, pô, tua mulher é bonita, eu não vou ficar bravo com o cara. Eu vou dizer muito obrigado. Agora se dizer que ela é feia, aí vai apanhar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Andrei Cunha e este é o canal Free Drone. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da loja Luana Sapatos e Cia. Quem compra uma vez, compra sempre. Galera, no final de semana nós estivemos no município de Calçueni para trazer para vocês um pouquinho da história do lugar. Lugar este que chama a atenção por ter uma lenda que virou música na voz do cantor Amadeu Cavalcante. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei caso goste do vídeo, compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo também e deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Calçueni Calçueni é um município brasileiro no estado do Amapá, na região norte do país. Sua população estimada em 2020 era de 11.306 habitantes. Seus limites são o Oceano Atlântico a norte e leste, Amapá e Pracuuba a sudeste, Serra do Navio a oeste e Oiapoque a noroeste. Cara, morar em Calçueni é algo que, confesso que há quatro anos atrás, eu não tinha uma perspectiva de retornar para Calçueni, né? Haja vista que eu morei aqui, acho que do meu um ano de idade até meus cinco, seis, né? Devido a minha mãe trabalhar na antiga Novo Astro, lá no distrito de Lourenço. E há quatro anos atrás eu tive a oportunidade de retornar para cá para atuar profissionalmente. E eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz assim na minha vida. Hoje eu não me vejo morando em outro lugar se não for aqui no município de Calçueni. História A história de Calçueni começa em 1893. Alguns historiadores dizem que foi em 1894, quando foi descoberto o ouro no leito do rio Calçueni, pelos brasileiros Germano e Firmino Ribeiro, naturais de Curuçá, no estado do Pará. Nesse tempo, um morador da Guiana Francesa de nome Clemente Tamba também encontrou bastante ouro. Em razão dessas descobertas, os franceses resolveram radicalizar o desejo secular de ocupar a região, reacendendo assim a questão do contestado franco-brasileiro, com vários conflitos envolvendo brasileiros do Amapá e franceses de Caiena, culminando com a vitória diplomática dos brasileiros governos e a anexação da área ao estado do Pará, em 1900. O governo do território, após invasão por parte do governo de Caiena, resolveu retomar o povoado e suas terras, decretando a reincorporação da vila ao estado. Em 22 de dezembro de 1956, ocorreu a emancipação da vila pela Lei de Criação nº 3056, que passou a se chamar Calço N, Calço de Cunha e N de Norte. Etimologicamente, a palavra Calço N significa Cunha do Norte. O nome nasceu de uma nomenclatura formada pela Fazenda Nacional no início do século para designar as áreas de garimpo do Amapá. Foram concebidas quatro áreas, Calço N de Norte, Calço S de Sul, Calço O de Oeste e Calço L de Leste. Clima Com um clima equatorial e localização próxima à linha do Equador, Calço N é a cidade mais chuvosa do Brasil, com uma precipitação média anual de 4.165 milímetros, sendo que em 2000 foram registrados quase 7 mil milímetros de chuva. Comparativamente, chove três vezes mais nesse município do que todo o município de São Paulo. Entre janeiro e junho foram registradas uma média de 25 dias de chuvas por mês, o que significa que chove praticamente todos os dias. Economia A pesca é a ocupação predominante, sendo uma das principais atividades produtivas do município. No setor primário, utiliza-se o extrativismo com a colheita de açaí, que é mais abundante em épocas de chuva. No setor terciário, existem algumas lojas, o comércio, serviços, marcenarias, hotéis e cartório de registro. Os funcionários públicos são os que mais contribuem para a economia do município. Turismo Um dos pontos mais procurados pelos visitantes é a Praia do Goiabau, que fica a 14 quilômetros da sede do município. O local é banhado pelo Oceano Atlântico e o acesso é por uma estrada de terra. Parque Arqueológico do Solstício No local, existe um círculo de pedras que se supõe construído como um antigo observatório indígena. O círculo de Calçueni é apelidado de Stonehenge do Amapá, se referindo ao Stonehenge da Inglaterra. Meu nome é Ildemado Rosário Gomes, mais conhecido por perigoso. Ele perguntou, o cara me perguntou, se eu era mais rádio que Calçueni eu fiquei? Eu digo, sou. Se quando você vai ir para a Calçueni, você já era nascido, eu digo, não, espera aí que eu vou lhe contar. Eu vim de um lugar que se chamava Guadoce, aqui era Fermi no nome. E agora ele está com 63 anos de município que virou Calçueni e eu tenho 75 nesse tempo. Agora eu tenho 8, 8. Eu sou mais velho que Calçueni. No nome. Não sei se aqui era sombrio, se aqui era um alagado. Eu brinco com o pessoal que quando se chama Massacasa, que vem aqui, batia jacaré, pirarucu, que era lago. Hoje em dia... Você trocaria a cidade para outro lado? Olha, não vou... Posso que eu vá lhe respeitar, mas eu acho que não. Nasci aqui, aqui eu não quero morrer. Cara, Calçueni, assim, eu em particularmente tenho um carinho muito grande por todas as culturas, mas a questão do zimba, do cunani, do quilombo, do que tudo aquilo significa para o desenvolvimento do município, eu acho que é o que se destaca mais. Além do zimba, a gente também tem a nossa Praia do Goiabau, a gente tem o ciste arqueológico, mas eu em particular, eu tenho um amor muito grande pelo cunani, pelas pessoas que moram no cunani, principalmente por envolver tanta coisa, principalmente na questão da minha família. Há três anos atrás eu passei por uma dificuldade muito grande com a minha mãe, e foi através de uma aproximação com São Benedito que muita coisa aconteceu. E hoje eu sou um defensor serrênio da cultura do cunani e das pessoas que lá residem. Contos e causos do município Tinha um, aqui no Goiabau, aqui nesse rio, tinha um palco chamado Tarumã para ele, e andava contra a correnteira que eu sempre nem pensava, ele chegou até aqui nessa cachoeira, daí ele baixou, então ele fazia, assim, promessa com ele, me ajuda isso aí que eu tirava uma garrava de cachaça, e tava um monte de cachaça, eu bebia de gojá, eu bebia uma, eu pegava emprestado, né, e quando abaixava eu deixava, eu digo, tá aqui tua cachaça. Eu estava no mar. Fui lá, eu estava no mar. Eu li júri com sinceridade, tinha 14 garrafas, todas secas e a capa lacrada. Não tinha cachaça dentro. Olha, eu li júri com sinceridade que eu não estou mentindo. Dizem que há muitos anos, às margens do rio Calçueni, havia uma pequena aldeia indígena. Era ali que vivia o Birassi, curumim conhecedor da fauna e da flora. Ao nascer, o Birassi foi abençoado por Tupã com o dom de falar com todos os animais, fossem eles da água, da terra ou do ar, e com todas as árvores. Um dia, o Birassi caminhava pela floresta quando descobriu a mais linda índiazinha que seus olhos já tinham visto. A bela índia, assustada com a presença de o Birassi, correu para trás de uma samaúma e, num passe de mágica, desapareceu. O Birassi, sem saber, havia se apaixonado pela natureza. Apaixonado, o índio passou a procurar a amada por toda a parte. Vasculhou cada recanto da floresta, mas nunca voltou a ver a sua alma gêmea. No entanto, podia senti-la no canto dos pássaros, nas brisas das manhãs, na calidez da noite e no sussurro sereno das maresias. Era tanta a paixão que sentia que o Birassi se esqueceu de conversar com as árvores, com os animais e com os filhos das águas. O Birassi só se importava em procurar pela amada, que julgava estar perdida em algum lugar do mundo. Ele não entendia que a natureza estava em todo lugar. Uma noite, quando a aldeia dormia, quando os cantos dos pássaros haviam cessado e não se ouvia murmúrio algum no seio da floresta, o Birassi avistou a lua, refletida na água com a imagem da bela Índia. Imaginou que era naquele mundo que sua amada vivia? Foi tanta a sua felicidade que mergulhou no rio de água corrente. Mas quanto mais lutava contra a correnteza, mais parecia que a lua se afastava dele. Foi tanto o esforço que fez que as forças o abandonaram e o Birassi sucumbiu à morte. Tupã, compadecido com tanto amor, pediu à natureza que transformasse o Birassi em uma árvore no meio do rio, para que fosse lembrado para sempre. À noite, no entanto, quando a maré subia, a árvore estranhamente desprendia suas raízes do solo e navegava contra a correnteza. Imaginando se tratar de magia, seus irmãos índios cortaram a árvore, deixando apenas o tronco, mas mesmo assim o mistério continuou e eles, amedrontados, deixaram o local e batizaram o tronco com o nome de Tarumã, que na etimologia indígena significa o tronco que se move. Os anos se passaram. Calçueni transformou-se em cidade. Mas muitas pessoas juram que ainda nos dias de hoje o tronco se move contra a correnteza, subindo o rio. Dizem que quando o morador depara-se com um amor impossível, faz promessa ao Tarumã, deixando sobre ele algum presente ou alguma oferenda. Se o tronco navegar rio acima e retornar vazio, o pedido será realizado. Calçueni, nossa cunha do norte. Terra de gente hospitaleira e trabalhadora. Calçueni é Amapá. Calçueni é Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então é muito importante que você se inscreva no canal e clique em gostei, porque é dessa forma que você nos incentiva a fazer mais vídeos para vocês. Pessoal, o abraço de hoje vai para o meu amigo Claudio Gurjão. Ele é um morador de Calçueni e sempre assiste nossos vídeos. Abraço, Claudio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri